Já estamos de volta e agora vamos ao quadro Baú das Soluções. Nosso momento de receber orientações e resolver aquelas questões que nos incomodam tanto, seja na área de comportamento ou no relacionamento com as pessoas. E hoje quem vai trazer soluções importantes e eficazes é a nossa psicóloga clínica, Cris Romero. Vamos te ajudar a cuidar dos relacionamentos, não é mesmo, Cris? Boa noite pra você! Boa noite, Darcy, que prazer estar aqui de novo com vocês. Boa noite pra você que está aí de casa e vamos sim falar de relacionamentos que é algo tão importante na nossa vida diária, né? Legal, então vamos ao nosso baú aqui, vamos ver quem já escreveu pra gente aqui. A pessoa não se identifica e se você aí de casa quiser participar é só mandar pra cá, viu? Coloca a hashtag baú pra gente poder localizar a sua pergunta, mas conta um pouquinho da sua história que a Cris ou o Rochael, o Fernando Rochael, que vem semana que vem, ajuda a resolver aqui, viu? Ela diz o seguinte, tem uma amiga, ela não sei se é ela, né, na verdade, vou ler aqui. Tem uma amiga que só me procura quando tem dificuldades em seu casamento. O esposo dela sempre trai ela e todos sabem, eita! Quando ela está na pior, fica muito próxima a mim e eu sempre a ajudo da maneira que posso. Só que me sinto usada de certa forma, mulher mesmo. Pois quando está tudo bem com ela, simplesmente me esquece a ponto de nem me mandar uma mensagem sequer ou me visitar. Como resolver esse conflito em nossa amizade, Cris? É com você aí. Pois é, vamos falar de amigos, amizade, né? Essa parte importante da nossa vida que faz toda a diferença. Hoje, mais do que nunca na pandemia, a gente está sentindo como é estar distante das pessoas. Enquanto você lê a pergunta, e eu acho que é para fechar a pergunta final aí, é amizade mesmo, né? Então eu pergunto, o que é ser amigo? O que é ter um amigo? Enquanto você vai refletindo aí um pouquinho, eu gostaria de contribuir com a sua reflexão. A base dos nossos relacionamentos, aquela base geralzinha, é feita por trocas. Nós, seres humanos, trocamos com o outro. É algo que vai, é algo que vem. Todas as relações humanas precisam ser pautadas em trocas, né? E quando isso não acontece, muito provavelmente a gente tem um problema. Então imagina você aí uma árvore linda, grande, frondosa, e ela oferece ao meio ambiente dela todo o oxigênio que ela pode. Ou uma árvore frutífera que oferece frutos lindos, saborosos, mas ela não recebe água. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai murchando, ela vai secando, vai definhando, até de fato ela chegar à morte. Pois é, isso acontece no meio natural, imagina nas nossas relações. Quando a gente está diante de um relacionamento onde não há trocas, a tendência é que ele vá definhando, que ele vá murchando, que ele vá secando, até chegar à morte, né? Porque as nossas relações precisam ser pautadas em trocas e é muito importante que a gente entenda isso. Porque às vezes a gente fica preso, como você, nessa relação que não há verdadeiramente uma troca. E num processo às vezes consciente ou inconsciente, existem pessoas que têm uma tendência a viver os seus relacionamentos de uma forma que nós chamamos de relações objetificadas. O que é isso, Cris? É eu tornar o outro um objeto. Então sabe aquele liquidificador que tem lá em casa, que ele é muito útil, ele pode ser bonito, moderno, você pode ter até um carinho especial por ele, mas ele fica guardado no armário. Quando você precisa bater aquela vitamina, aquele seu suco detox, você vai lá, pega o seu liquidificador, bate o que precisa, guarda, você gosta dele, limpa bonitinho, guarda no armário novamente. Por quê? Porque ele é um objeto. O lugar dele é estar ali disponível para quando você precisar. Você não se preocupa se ele está bem, se ele está tudo... Não, você simplesmente, ele só precisa estar funcionando. Isso é uma relação também objetificada. Porque o liquidificador é um objeto. Mas isso não pode acontecer nas relações humanas, porque nós não somos objetos, nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente precisa, então, fazer as trocas. Quando relações objetificadas acontecem, muito provavelmente tem alguém em sofrimento, e esse alguém é você que está aí, né? Que fez essa pergunta. Não, a gente não pode se colocar a viver nesse tipo de relação. Então, é importante que você se pergunte, por que eu me disponibilizo tanto para alguém que tem me tratado como um objeto? O que tem nessa relação? Por que é difícil eu sair ou transformar, se é possível transformar essa relação? Então, eu encontro algumas respostas. Existem pessoas que têm a dificuldade de sair desse tipo de relação, porque têm medo do que o outro vai dizer, de achar que ele é egoísta, chato. Existem pessoas que têm a dificuldade de se colocar como importante também na relação. Eu me preocupo muito com o outro, eu me doo muito com o outro, mas eu não me sinto digna de receber desse outro, né? E aí eu gosto muito quando Jesus diz assim, a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos traz aí uma ideia de equilíbrio, né? Quando eu amo mais ao próximo do que a mim, eu estou em sofrimento. Quando eu amo mais a mim mesmo do que ao próximo, eu estou fazendo alguém sofrer. E claro que Jesus não quer que nós soframos ou façamos ninguém sofrer. Então, eu me preocupo com o outro, eu doo ao outro, mas eu também sou digna de receber desse outro. Então, se pergunte aí, se realmente isso é uma relação amiga, né? Você pode verdadeiramente chamar essa pessoa de amiga? O que você vai fazer agora é uma escolha sua, né? Talvez vale a pena conversar com ela? Talvez vale a pena. Talvez não vale a pena. Talvez você simplesmente vá se afastando até de fato murchar e vir a extinção desse relacionamento. Talvez vale a pena você simplesmente deixar de lado. Não sei. Talvez você queira deixar as coisas como estão. A escolha, ela é só sua. Mas não se permita estar nesse relacionamento sem se questionar. Eu sou amiga, ela é amiga, que relacionamento estamos vivendo e vale a pena estar nele? Porque a ideia que Jesus nos traz é que nós sejamos felizes e conseguimos, então, desenvolver relacionamentos saudáveis. E você possa construir com alguém essa relação saudável, né? Com certeza. Tem que haver o equilíbrio. Dar e receber tem que ser em equilíbrio, senão alguém entra em sofrimento. Cris, muito obrigada, viu? Um abraço para você. Obrigada. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada.